Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Parking Multiplay, mano E eu tô ligado que vocês estão apaixonados com o jogo, então estrala o dedão no like aí já de cara, tá ligado? Metinha básica de 3 mil likes nesse vídeo aqui, beleza? E manos, hoje nós vamos mostrar pra vocês alguns carros caros aqui E vamos contar pra vocês sobre um leilão que a gente tá querendo fazer também Então já deixa o like, se inscreve no canal, você que não conhece o Car Parking Você que não conhece quem vos fala, Microsoft aqui, beleza? E outra, Cauê tá na descrição, mano, dá essa moral pra nós, baixa o aplicativo aí E dá essa moral pra mim, mano, eu não tô pedindo muita coisa não Eu tô pedindo você pra baixar um aplicativo que tá ajudando a gente a fazer vídeo, tá ligado? Dessa moral, baixa o aplicativo, coloca meu codiguinho, você vai ganhar dinheiro Eu vou ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro Dá essa moral aí, baixa aí o link Pô, mano, 26 mil pessoas, mano, 26 mil pessoas, ô gordinho 26 mil pessoas assistiram o vídeo, 4 pessoas entraram na Cauê, mano Pô, até vocês, até vocês, mano Até vocês, mano Pô, tá... O pessoal tá boiando aí Tá boiando, então bora pro vídeo Galera, estamos aqui pro quê? Vou mostrar pra vocês os carangão que nós temos aqui A galera da SRS tá aqui com nós Tá o Gordinho, tá o Patati, tá o Joey Tá o Texa, tá o Professor também, tá por aqui Tá o Muttley Não, o Muttley, o Muttley, ninguém quer saber não Nossa, tu, tá ligado? Aí ele vai lá e dá um Joey logo no meio de todo mundo, olha, velho Vai atropelar mesmo os outros? Me atropelou aqui, me atropelou Ó, o Muttley tá com 1.695 cavalos Tá todo mundo aqui com 1.695 cavalos? Não, não, eu tô com 1.695 cavalos Nós da equipe sim Nós da equipe sim Eu tô com 2 cavalos Da SRS, o pessoal da equipe SRS tá todo mundo Os procurados que é tudo um bando de vi sem mãe mesmo Tá ligado? É, ó, galera Como que vai funcionar o bagulho nosso do leilão Antes da gente começar aqui A gente vai ter uma data específica Que eu vou abrir uma live lá na Twitch, certo? Como que vai funcionar? Vou abrir a live lá, pá, bonitinho E a gente vai iniciar um leilão Você vai trazer seu carro aqui pro Discord O link do Discord está na descrição Vocês já entram lá Eles já tem até sala pra vocês jogarem O pessoal da SRS tá lá também O pessoal dos procurados A gente vai jogar junto aqui Beleza? Então já entra no Discord Show de bola Que a gente vai fazer esse leilão Como que vai funcionar o leilão, Maicon? Você vai ter um carrão seu lá, por exemplo Esse meu carangão aqui que o Gordinho me deu, né? Que teve gente já querendo me dar 40 milhões nele Você acredita, Gordinho? 40 milhões, nego? 40... 40 milhões não Dá 20 pra mim que eu roubo ele Olha, você vê, velho O Mantler é mal, mano Aí me pediram Me falaram 40 milhões e tal E eu falei Ah, velho Quem sabe, né? Mas como é dado, velho Como é dado A gente não vende pros outros, não Tá ligado? É complicado É complicado Esse aqui é de quem? Vamos apresentar os carangão aqui Esse primeiro aqui Que tá do meu lado aqui O Branco Esse aqui é do Tec É o meu, do Tec Cheguei, Tec Quantos cavar? 1.695, pai e bola, né? Se fosse pra você vender essa joia Não, esse carro não cabe É 757, ele não cabe o W16 Ah, não cabe Entendi Mas se fosse pra você vender ele, assim O precinho O mínimo que eu venderia ele é 10 milhões 10 milhões? 10 milhões Então a gente começaria com um lance inicial de 10 milhões, viu, gente? Entendeu? Até aí vocês queriam Tem algumas coisas pagas Aí vai onde é que o leilão vai, né? É Ó, essa pintura aí também é origem É tipo assim, né, velho É a pintura da SRS Olha lá, tô vendo ali do ladinho Hum, rapaz, é pesado Quantos cavale é essa daqui, tá, Tec? 757 757? Eita, mas tá bonito, hein, velho Do lado dele nós temos aqui uma M8 É 628 628? É, pode dar uma voltinha, pode dar uma voltinha Esse carro aí só cabe a 38 Esse carro não cabe o W10 Pode dar uma voltinha aqui, pode dar uma voltinha E eu já tô entrando, tá ligado? Você entrou 2.40 de sigilo, tá bom? É, ué Olha, mano, bonitão Deixa eu mostrar pra vocês o interior da criança Véi Esse jogo tá muito foda, velho Sério Eu tô apaixonado É o interior dele O interior dele eu não tenho pra download Não tenho Eu não tenho o download do interior dele Não tem Tá pra drift? Tá, tá Nossa senhora Tá bonito pra drift Tá bonitão Mas eu não vou sair com ele não Vou sair com ele não Só entra, dá uma acelerada Tem que estar sem gasolina Entendeu? Eu tô sem dinheiro pra colocar Acelera aí Acelera aí Acelera aí Acelera aí Acelera aí Ó, tá saindo um backfire, nego É Caramba O meu também tem backfire? Tem, tem eu Acelera aí Dá pra testar Dá pra cor, dá pra cor Caramba Eu não sei como é que bora Backfire nos carangão, não Ó, depois vocês têm que me ensinar Essas fitas aí, mano É Me ensina Me ensina Aqui, ó Do lado aqui Nós temos aqui agora Uma M8 Eu não posso falar de BMW não Vocês tá ligado, né? Que tipo assim Meu coração Eu não gosto É, meu coração Não gosta Tá ligado, Joey? É sua essa daí, né? Mano, é nóis É nóis É nóis É minha também É nóis Vou entrar na tela aí Vou levar ela então Como é que tá ela aí? 1.695 cavalos também? Isso aí, mano De pura emoção Backfire É, mano Pintura Só se mata na curva Hã? Só se Só se mata na curva? Não faz Tá pra arrancar, né? É, mano Tá Ah Então aqui, ó Nós temos um de drift Um de arrancada, negão Eita Aí sim, beleza Do lado aqui Nós temos um Que o Muntley Tá mexendo as rodinhas Muntley Esse tá com 985 cavalos De quem que é? É minha aqui É do patati É do patati Nós tive dentro Menor e não tive Ó, cara Não tava dentro Não tá aí, ó Ô patati O Muntley Você tem que prestar atenção nele Você não tem que prestar atenção nos carros Você tem que ficar olhando pra ele Tá ligado? É Ó Fala aí Que meca que é essa? Eu não sei que meca que é essa Ixi, eu não sei modelo dela de cabeça, não É uma E-3 É uma E-3 É uma E-3 Dá uma olhada na traseira lá, mano Ele trouxe pro track day Do outro lado ali Nós estamos com o menos importante É o carro do Muntley Ah Tá com um W16 aqui, doido Ah Entendi Entendi É um jet eco, né Só que tá sem pintura É Não vale nada Não vale nada Não, vale nada não Tá com 1695 cavalos Venhamos em confiança É Se eu fosse vender Seria mais de 5 milhões Tá ligado? Mais de 5 milhões? De 2 milhões, olha lá 2 Eita aí, ó Já jogaram abaixo Tá com W16, doido Hã? Tá com W16, doido Então, 2 milhão W16, doido Quanto que é o GTR lá na loja? 900 mil 900 mil, doido 2 milhão porque tá de W16, doido É isso Tá preparado pra passar as curvas, cara Mano, temos aqui um boi me segue Um boi me segue do Fred Paga 500 mil Paga 500 mil Eu pago 250 reais e um trocadinho depois Pô, cê tá sacada Que tu pago agora, Marco? 200 reais, então É, 200 200 e o auxílio emergencial depois Olha, Marco 250 pra tu comprar o GTR dele Calma aí Vou te dar 500 pra tu comprar o GTR dele Calma aí Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma olhada Agora, agora Vem a razão Aí, ó O Mante já mandou os 500 Você quer os 500, Fred? Agora, nele? Pô, 500? 500? 500? 500, 500 Para eu sair daqui de quando ele segue 500, pô 500, tá louco? Calma aí Eu te dou aqui, então Pra você roubar ele pra minha garagem depois Do lado aqui nós temos o quê? Nós temos um corvetão Do professor Deu de bud, deu de bud E o carro é o corvette Eita, mano Corvetão É, o corvette da de God, né? É, esse corvette é bonito, hein? Esse corvette tá bonito, hein? É o corvette do Fred, God? Esse aqui é o do professor, né? Esse aqui é o do professor Caraca, o professor tá doido Ô, mano, você fica entrando no carro dos outros sem pedir não, velho Falta de educação, mano Caramba, velho Que falta de educação, mano? Você tá me matando de vergonha, velho Sério, mano Você tá me matando de vergonha O povo vem aqui pra gente fazer um vídeo, mano Tá ligado, mano? Você fica aqui entrando dentro dos carros dos caras, mano Ô, vocês me desculpem aí, viu, gente? É, eu esqueci de educar em casa, velho E aí tem que educar na rua Entendeu? O pecado, rapaz Ó, aí que temos um GTR roubando a cena Ô, 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 professor Quanto que vale o seu corvette hoje? Esse corvette aí, cara Ele tá pra arrancada, tá ligado? Tá tudo configurado pra corrida É mais a plotagem Ele é um corvette da versão antiga do jogo O mesmo com o W16 Ele permanece com 8 mil RPM Esse é um item aí, cara Pra mais de 40 milhões Se não for colocar em dinheiro de verdade Pra ser vendido Sério, velho De tão violento que o carro é? Não Então, pera aí Pera aí Esse carro aí faz 6 segundos, velho Rouba ele aí 6 segundos? Não Então, é corvette 6 segundos? Você tá doido Faz 6 segundos Vamos valorizar ele mais um pouco? Pera aí Aí, ó Agora vale 5 milhão 40 milhões Tá valorizado Pronto Agora ele vale o tempo de valor É aí, professor Agora é 100 milhão pra cima Pronto Você vai falar, ó Além de ser um item raro Que não sei o que Microsoft entrou Deu uma acelerada Agregou mais um pouco de valor aí Agregou um tiquinho Uns 50 centavos 50 centavos negativo Você Pagaria quanto nesse corvette aqui Sem eu ter andado E eu tendo andado Eu tendo uma aceleradinha Deixa aí nos comentários Vamos lá Mantley Agregou mais uns 50 centavos Certeza Ó Aqui, aqui Temos um Geteco aqui Agora é violento demais, velho Eu amei esse Geteco Que doido Vou até roubar aqui também Mano, pra fazer uma pintura dessa Demora quanto tempo? Essa daqui é de quem? Essa daqui é do gordinho, né? É, minha Hein, gordinho Quanto tempo demora Fazer uma pintura dessa? Essa foi dois dias Nossa, velho Dois dias fazendo a pintura Rapaziada Quantos? Quanto? Quanto? Vamos falar de valores Cara, já me ofereceram Trintão na vida real Mas não vendi Trintão, velho Trinta reais, assim? Pesado? Trinta conto Ô, louco Lô, cara Me dá trinta reais Que eu roubo ele pra tudo O bruto O bruto já O bruto já tá tão mais Tá ligado Tá tão Bruto? É O bicho já passou Tanto valor do jogo Que agora os caras Tão querendo Negociar na grana Tá ligado? Ô, Michael Deixa eu só te explicar Uma coisa Que o professor Tinha falado Do Corvette dele Nas atualizações Passadas Então é por isso que você botou o 0.6 ali do lado É 6 segundos É 6 minutos? 6 minutos 6 minutos 6 minutos O quê? Não é isso? Entra aqui Entra aqui Entra aqui Ó, velho Pra ganhar de arrancada do Cé é praticamente impossível então com esse carro Cara Cara, dá pra ganhar dele se você tiver um golfe bem feito também, cara Ah, mano, sério? É um golfe que acerte Um golfe ganhando o Corvette aqui Golfe é apelão até aqui, velho Você tá doido? Entendeu? Um golfe que acerte 6.30, 6.40 consegue pegar ele Nó Que isso? Isso é verdade Sinistro Sinistro Fredão O negócio é o seguinte Sai do carro dos outros Você também tá me matando de vergonha E o mantra ali, tá ele e o mantra ali E o Rexoana, como é que tá isso aí? Esse aí tá bom também? Tá pra track day? Esse aí tá pra dar rolê Pra dar rolê? Ah, beleza Quanto você pagar? Quanto você... 50 centavos e dois pão, né? Agora vale 200 milhões Quanto que eu pagaria desse carro aí? Aham É... Um conto Um conto? É, um real só Um milhão? 3.350Z Não, um real Você pagou um real nesse carro? Não, eu não paguei nada Esse carro é coisa aqui de graça Mas eu tô falando Quanto você quer de dinheiro nele Do jogo? Ah, eu não conheço o valor dele no jogo Não, você deu mil reais agora Mil reais agora Quanto que vale esse carro aqui no jogo? Quanto que vale? Ele tá meio famosinho Ele tá famosinho É um item que lançou há pouco tempo E é um item que você só consegue comprar dentro do jogo de alguém Ou através de dinheiro de verdade, brother O que, professor? O 350Z? É, o 350Z Dei 20 pra cima 20 milhão pra cima 20 milhão pra cima Tá vendo? Tá valendo mais do que aquele boi me segue que você tava aqui, mano Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô O pior é que o Panic Zeg O Panic Zeg é um patinho feio, tá ligado? Porque o Panic Zeg é um patinho feio É um carro de 7 mil RPM 1.350 quilos É um carro que faz 6 segundos E pouquíssimas pessoas mexem Ou conseguem configurar E é um carro que vale a pena E é um carro que vale a pena E aí tu meu boi me segue, rapaz É Não, então é aquele jetéco do Muttley lá Nós tem que desvalorizar alguém Professor, se fosse pra você falar assim Qual que é o mais barato daqui? Não precisa ter medo, não Pode falar Pode falar, pode falar Mano, seria o Panic Zeg Ah, vai cagar É, não, mas qual dos dois você acha que seria o mais barato? Seriam os dois do mesmo valor, cara Porque eu não vou colocar os VT Entendeu? E eu até ainda sei, faz 6 segundos Entendeu? Eu avaliaria Um carro de carros De 2 a 3 milhões Por causa do motor Entendeu? Se você colocar uma roda paga Você consegue chegar até uns 5 milhões Aham Ah, tem esse bagulho da roda paga também, né, velho? Tem esse bagulho da roda paga É, o carro da rapaziada aí Tá todo mundo com roda paga Desvaloriza também Eu vou comprar esses bagulhão no jogo O negócio é do Fred, né, então valoriza mais ainda Ô, bora lá no Track Day? Eu tô doido querendo testar, ver como é que é Ô, Ferro, bora lá, bora lá Vou lá, bora lá Aqui, cara, ninguém deixou Boa lá Eu vou seguir Eu vou seguir vocês aí Eu vou seguir vocês que eu não Não sei pra onde é que vai Professor, você quiser fazer a zona, é? O meu é um dos mais fracos daqui É o meu? Segue o professor Ah, mano Mano, ah? Fazer track, track mesmo Track, track, fazer um trackzinho Pô, esse é tão caro aí, não vale nada não, hein Irmão, subaram aqui Subaram aqui já deram 40 milhão, fi Ah, cara E detalhe O Gordinho me deu um carro azul, tá ligado? Um carro que... Nossa E não gosta, né? Eu não gosto, tá ligado? É, imagina Sinal de 4x4 Ô, velho, a traseira da SM8 Tá maravilhinho, né? Tá bonita, né? Eita Peraí que eu... Eu garrei no... Eu garrei no Guadirre aqui O do cara pode ser bom Porque isso aí coloca na mão do Michael Vai, Munster Meu carro tá muito baixo, velho Meus negócio, não Aí nós acelera tudo aqui, é? É, essa é a pista Não, não Aí, ó Aí é a pista, aí, velho Ah, é aqui que é a pista Escudo Demorei um tiquinho, hein? Mas não dá pra, tipo, fazer igual a arrancada, não A gente seleciona a pista e corre, não? Tá Como você fala aqui que ia ter que dê? Ah, mas o problema é que só dá pra duas pessoas, né? Esse é o problema Ah, só dá pra duas correr? Não, bora todo mundo aqui Vão, vão, para na largada aqui Cadê você? O que é isso, mano? Meu carro é tração pra azul, vai ser a sacanagem O que é isso? Batei em mim, cara Canta, quer desvalorizar meu carro, é? Já não vale nada Eita preula, mano Dá a rézinha aí, fazendo favor Mano, pelo amor do seu Jesus, mano Meu para-choque é teu carro Ih, desumilde, desumilde, subiu pra cabeça Subiu pra cabeça, hein? Bora então, bora então Um, dois, três, hein? Um, dois, três Ô, mano O que é isso, Fred? O que é isso? Fui eu não Fui eu, mano Ô, é a... Ô, Godinho Só avisando É a primeira vez que eu ando no Subaru, você acredita? Isso é verdade Quem se perdeu, quem se perdeu na curva, quem se perdeu na curva Ô, e tá bonzão de curva Tá bonzão de curva esse carro, véi 4x4, né? Ai, passei direto Ih, não tá bonzão de curva, hein? Não, mas é porque eu não tinha visto a curva, não Eu tava olhando a gravação, véi Desculpa, hein, desculpe, hein, desculpe, hein Ah, agora eu não tava olhando a gravação, não me bateu, véi Agora eu rodei, agora eu rodei Ih, ô tô, ô tô Agora eu rodei Ô tô, ô tô Eu ainda não me acostumei com a dirigibilidade, Gordin, do do... Eu também não Eu também não Do... É, eu ainda não me acostumei com a dirigibilidade, tá ligado? Gordô A gente postou um jogo, a gente postou um jogo agora mais cedo Que se chama Petrohead Já ouviu falar, ô, 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 Gordin Ele tem essa mesma pegada aqui do Carpark Tem uma quantidade gigantesca de carros E... E eu acho que a jogabilidade dele é um pouco melhor do que a do Carpark Assim, o Carpark... Mas tem questão de venda melhor? Hã? Questão de poder vender carro e tal, o multiplayer não tem Não, é isso que eu ia falar Tem seus pontos fortes e seus pontos fracos Lá dá pra criar uma sala e coisa e tal Também dá pra fazer a mesma coisa Só que a questão de venda de carros Já não é... Eu não consegui ver, tá ligado? Onde que faz? Eu não consegui ver Ó, o Maio Hã? Usou o Bonicex, mas ele chegou na sua frente Todo mundo chegou na minha frente Ah, ó, o que que vocês mais usam? O que que vocês mais usam aqui no... 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 No Carpark No Carpark É o que? É track day É arrancada É... Sei lá O que que vocês mais gostam de fazer aqui? É aquela arrancada de 402 metros que tem lá Que nós estávamos antes lá Ah, aquele dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem aqui, Maio Tem aqui também É aqui, é aqui É dessa aqui que nós usamos, não aquela lá Ah, então bora, bora lá Tem uma caixinha aqui Deixa eu pegar aqui É... Só que tipo assim É arrancada... Passa lá no posto, passa lá no posto Tô precisando arrumar meu carro Acabou a dúvida, ela abasteceu, irmão É Eu tô entrando no meu porque eu tive uma leve caimento, descaímento Eita É, Maio É, Maio Certinho, irmão Certinho, cê não viu, irmão? Mano, o Maio andou em duas voltas aqui Ah, olha aqui uma posta Ah, não, eu tô seguindo a M8 agora Um bate, eu seguro Acabou o carro no carro Acabou a... Chegaram postando a frente Chegaram posta Eu vou na banguela, eu vou na banguela aqui Mano, eu não sei se eu vou conseguir correr Porque eu nasci na CIT1 Aí tu pega o meu carro pra correr, brother Uhum Qualquer coisa eu vou de gol Ô, Maio, o posto de detalhe, Maio Calma, cê não A gente é pra galera ver o corvetinho Corvetinho é bruto Ah, ô, que corvetinho É, que corvette ali Eu quero dar uma arrancadinha com ele Caramba, pera, pera, pera Eu tô enxergo tanto aqui, rapaz Caramba, meu, o posto de gasolina tá lotado Para todo mundo aí Para todo mundo aí Ô, Muntley, que isso, Muntley Ah, Muntley Ô, Muntley Roubei a banguela, roubei a banguela Ah, cê roubou a banguela, véi Eu sei que cê gosta de mangueira, mas assim, dá pra nós dois Eu gosto de mangueira e mangueira O posto lotado, cê Fica roubando o carro do sonho Me mata de vergonha Ô, seu polícia, tudo bom? Dá uma batidinha do seu polícia aqui Seu polícia que eu separei Meu Deus, o bando foi na minha frente, ia parar o carro Ô, já tá todo mundo com os combustíveis aí, partiu? Não, não, calma aí Calma aí Ô, o Recó não roubou minha mangueira Eu vou abastecer aí, mano Eu vou abastecer aqui, porque você tá séria O Luiz tá subindo o fim de mim, cara Aí, ó Cê tá pra abastecer aí também, ô? Pega a fila pra abastecer aí, fazendo favor Já acabei Aí, ó Eu tô atrás do Corvette aqui Ah, não, Corvette não É M8 abasteceu já? Tem uma M-A-3 aqui, segundo no fundo Caralho, mas que subaro aí? É, esse aqui é o meu, né, pai? Presente Ô, Fred, que isso, Fred? Meu Deus do céu Ah, mano, cês fazem o bagulho ficar... É o Mantley É o Mantley, é o Mantley É o Mantley, é o Mantley isso daí O Mantley tá de GTR, pai Eu sei quem que é você Vai tirão da mangueira roubado! Sou roubado! Tira o da mangueira Ô, Mantley, ô, Mantley Eu sei que cê gosta de colocar mangueira nesse lugar diferenciado, velho Eu vou pra... Eu vou lá Eu vou lá Dó, gordinho, essa Porsche aí, nego Essa Porsche dele é o cão, tá? Eu já até sei qual Porsche é Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui Deixa eu abastecer esse primeiro Porsche de 5 segundos Eu já abasteci, pô Eu acho que tá assim Vai, dá uma acelerada aí, dá uma acelerada aí que eu vou sair aqui Que eu tô preso Pô, já abasteceu? Vai, fi, aqui o tanque é pequenininho Meu tanque é grande Olha, gente, olha, meu tanque é grande aqui Vai, Mantley, vai, Mantley, para de diagonal no meio da rua, velho Bora lá pra arrancadão, bora pra arrancadão É pra trás, é pra trás É pra trás, é pra trás É, eu tava tentando manobrar que tu volta Uai, por que que cê tem que manobrar no meio da rua com esse estacionamento gigante? Pô, cara, tu vai mostrar que eu sou piloto, não sei o nome desse É aqui que é o arrancadão É E aí Só que aí, Mike, nesse arrancadão eu acho interessante você chamar mesmo, tá ligado? Que isso, Fred? Que isso, Fred? Vai, não é pra encostar todo mundo, não? Não, é atrás um do outro, fi É do outro, do outro, man Agora eu entalei Uou Pô, dá pra... Não, dá pra meter um copo arrancadão Não, dá pra meter um copo arrancadão aqui, hein? Não dá, velho, pois é, fazer um copo arrancadão só com uns carros, sei lá... Rodeletada É Toma, daí tem que ser como manual, hein, pra errar as vozes Dá pra fazer um copo arrancadão mesmo Vai, eu tô no manual aqui, eu tô no manual Número de 1 a 11 Número de 1 a 11 2 3 Aqui, ó Parou aí do meu lado, quem é que vai contra? Calma, ti Ferrou, eu vou respirar Nossa, eu vou com Corvette, serão mesmo? Tinha outro carro aí, não? Boa solto, cara Levei engordinho, levei engordinho Vamos lá Eita, peraí, peraí, foi mal, foi mal Eita, Mike roubando aí, Mike, lá 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 Eu tô roubando Aê, peraí Vai, véi, o freio de mão não segura esse cara aqui, não? Ah, eu não sei. Mano, eu achei que o freio de mão segurava, véi. Vai, conta aí. Um, dois, três. Vai bater. Vou cá, eu vou contra o M8 mesmo. E eu vou contra o 240X. É, ele não veio não? Eu acho que ele tirou o pé, eu acho que ele deixou você ser feliz. Ele deixou eu ganhar? É verdade, o freio de mão não aguenta não. O freio de mão não aguenta não. Olha pra trás, olha pra trás, freio. Conta até três de alguém aí. Conta até três de alguém aí. Um, dois, três. Não sei. Eu vim parar na área, mano, eu não sei nem onde é que eu vim parar. Quando fui eu, eu caí. Na borra, mano. Na borra, mano. Ô, véi, a pistinha de arrancada aqui é legal, mano. É uma pista de arrancada. Jura que é uma pista de arrancada? Bacana, rapaziada. Gostaram do vídeo? Deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai lá na Cauê. E, mano, conta pra nós o que mais você quer que a gente faça aqui no Cauê. No Cauê aí, ó. No Car Park, mano. Que a gente vai fazer muita coisa legal, beleza? Quero agradecer imensamente o pessoal da SRS aí. Que veio aqui ajudar a gente. Patati aí, Texa, Professor, Gordin e o Joey. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.